Na edição desta quarta-feira do único jornal diário publicado em Angola, o editorial tece fortes críticas a Portugal e aconselha os angolanos a não investir no país. As palavras sobre Portugal são duras. Não é de confiança. As elites portuguesas corruptas não querem nada com os investidores angolanos. Na coluna Alvos Seletivos, o autor acusa ainda Portugal de desconfiar dos angolanos e de aceitar investimentos de qualquer parte do mundo, menos de Angola. E por isso, o jornalista aconselha aos angolanos a não investir nem mais um euro em Portugal. Vai sendo o tempo de respondermos da mesma moeda. Um país que valoriza lixo humano como se fosse ouro de lei não tem condições para receber um euro sequer de investimento. E remata? Quem promove bandidos a heróis não é de confiança. Esta não é a primeira vez que o Jornal de Angola tece críticas a Portugal. No passado domingo, num texto, o diretor da publicação acusou o país de perseguir Angola, desconfiando constantemente dos interesses dos angolanos.